Elogiaram você hoje, viu? Elogiaram a sua pessoa. E como elogiaram, viu? Algumas pessoas falavam muito em você. Essas pessoas elogiavam em você algumas qualidades. Algumas qualidades que você tem e que elas admiram muito em você. E entre essas qualidades a qual você tem, essas pessoas faziam questão de destacar a sua simplicidade, a sua humildade e também o seu caráter. Elas faziam elogio e elas destacavam essas suas qualidades, qualidades que há em você, a qual quem te conhece sabe do que eu estou falando. Você é uma pessoa humilde, simples e é uma pessoa de muito caráter. Por isso, essas pessoas se reuniram para te elogiar. Só que sempre tem, em meio a essas pessoas, aquela turminha, aquela turminha de invejosos, a turminha da fofoca. Quando algumas pessoas te elogiaram, essas pessoas se maldiziam. Rumou aquele grupinho, aquele grupinho que só Jesus na causa, viu? E começou, meu irmão, a sentar a lenha, a falar mal, porque não suportava ver o teu brilho. Algumas pessoas te elogiavam e essas pessoas se levantavam e se levantavam falando coisas. E elas faziam questão de destacar os seus defeitos. Defeito todo mundo tem. Qualidades são poucos. Essas pessoas é cheia do defeito. E o maior defeito dessas pessoas, fofoqueiras, invejosas, é de não enxergar suas qualidades. Elas estão pecando, estão pecando por isso, por não enxergar as suas qualidades. A pessoa, quando ela quer te destruir, ela só enxerga o seu defeito. Ela não vê em você qualidade. E as pessoas que te amam de verdade, que querem te ver bem, elas fazem questão de olhar para as suas qualidades. E as pessoas que te elogiavam, te elogiavam pelas suas qualidades. E elas faziam questão de destacar as qualidades que você tem. A simplicidade, a humildade e o caráter. E essas pessoas se levantaram e se levantaram destacando os seus defeitos. Se revelaram, se manifestaram. Um grupo de invejosos que não conhece nada de você, não sabe nada da sua história. E se levantou para tentar impedir o teu sucesso. Deus abençoe.